Boa tarde pessoal, é exatamente 4 para as 2 da tarde e eu vou trazer para vocês a segunda comparação, porque a primeira eu vou apagar, porque não estava em HD e agora nós vamos fazer direitinho, porque as coisas tem que ser bem feitas, entre uma Samsung, vamos dar um foco nela, vamos dar um zoom para vocês verem, vamos dar o zoom aqui, uma Samsung, vocês vão ver as letrinhas, vocês tem que ver as letrinhas, ali ó, Samsung ICR1865026F e uma de fé, uma WIMR18650 3.7V, 2000mA, 7.4 não sei o que, original, as duas originais, a Samsung é que vem de fábrica com o equipamento que vai testá-la, testá-las, vamos testá-las com o glorioso Evic, o Evic também é bom testar com o Evic original da Joyetech, a que você acha mais características, onde é que estão as características, aqui ó, tem que ter esse símbolo aqui na tampa e é por aí que nós vamos testar essa bateria, e aí, qual que vai primeiro, uma é 2000mA, a outra é 2600mA, vamos dar a chance para as caixas de ferramentas primeiro, que é a W, então eu vou deixar vocês aqui, bonitos, vocês são muito bonitos, e vamos, ó, tá aqui ó, na minha frente, que vocês viram, quero mostrar bem para vocês, que as duas estão carregadas, sem boicote, bem aqui na minha frente, essa caixa de ferramenta vem para cá, essa vem para cá, e primeiro a W, ah, eu quero mostrar também o, o, o atomizador está em 1.89 ohms, se eu dar uma mexida nele, ele vai para 1.9, 1.90, 1.9, 1.9, redondinho, viram, pronto, ó, ele deu alguma coisa aí, vocês já viram isso, casa mal assombrada, prontinho, vamos botar a bateria primeiro, sempre com o pino na frente, vocês vão ver isso na bateria, vai ter o N, o negativo e o positivo, o positivo vai atrás, é bom para os principiantes, que não, eu quando chegou essa bateria rosa aqui, eu vi que eu fiquei todo perdido, ah, onde é que eu boto o que, meu Deus do céu, dá, é complicado, é confuso, e vamos colocar o, o cartomizador, é um teste justo, é um teste justo, o mesmo dispositivo e o mesmo atomizador, liga, mas para esse teste, nós vamos ter que fazer uma função, vocês vão ligar e vão em configurações, battery e customize, com a primeira 2000 mAh, vocês vão configurar em 2000, ó, para a direita faz uma coisa, para a esquerda faz outra, aí vocês vão fazendo isso, até chegar em 2000, o meu acabou em 2020, eu vou configurar aqui, eu vou configurar, cheguei no 0, 2000, passei do 0, pronto, 2000, tá vendo? Agora está pronto para evaporar, exite, power on, porque é uma bateria de 2000 mAh, capite? Capta-se, ó, 5 volts nas duas baterias, porque a gente quer ver vapor, né pessoal? Então, vamos lá, muito vapor na W, sinceramente, eu nem fui até o máximo de 10 segundos, porque se tu vai no máximo, tu acaba puxando o ar junto, e o que diminui o vapor, excelente vapor, o sabor é de cigarro, como vocês podem ver, eu insisto no meu estímulo ao boro, né? Se você está curioso para conhecer o sabor do cigarro no cigarro eletrônico, agora eu não vou me esquecer, eu vou colocar o link da página do iVave Brasil direto no Steam Malboro. Estou nas nuvens, estou nas nuvens, a W muito boa, a W, mas vamos esperar a Samsung, a Samsung também não fica para trás, calma aí que tem mais pela frente, é o segundo vídeo que eu gravo hoje, estou com a mesma camisa, uma camisa de lenhador, acho que eu vou criar um perfil de lenhador do vapor, nada a ver uma coisa com a outra, acho melhor não criar nada, está bom ver que está, vai um algodão aí? é, mais uma vaporada para ela, é isso aí, essa foi, ah, desligue, cinco cliques, power off, aqui ó, desligue antes de tirar a bateria, é mania minha, pode ser um, até um surto psicótico, talvez seja, talvez eu procure um psiquiatra aí, conte isso para ele, ele me receite algum remédio, e passe isso, mas até lá eu vou desligar o, dispositivo para tirar a bateria, agora como eu disse, ué ué ué, sempre mexe nas minhas coisas né, como eu disse, Samsung ICR26F, UF, aí você vê assim ó, que parte eu vou colocar para dentro primeiro, porque as duas são bem parecidas, a parte menor, você vê que essa é bem mais larga, o metal é bem mais largo, aqui ó, desculpa, você vê que essa metal é bem mais largo, e outra, a parte que não tem branco, vai por último, essa parte tem um branco, isso nas baterias Samsung, então aqui tem um branco, vai primeiro, vamos lá, ligando, aí vamos configurar a bateria, configure, e já está, de, de fábrica, a configuração ali ó, 2600, eu vou tirar a lupa para vocês verem mais de perto, 2600 de fábrica, porque ela vem com essa bateria, a autonomia dessa bateria em questão de duração, ela dura um dia e meio, dois dias quase, ela, eu não sei se ela produz tanto vapor quanto a W, selecionei, mas, ela dura muito tempo, quando ela está no finalzinho ela vai enfraquecendo, 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 não é que nem o P3 que, que dura, dura, dura até 1%, 1%, ele está fazendo muito vapor ainda, e do nada ele simplesmente, para de fazer vapor, ela dura e vai enfraquecendo, 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 e, acabou, acabou a bateria, aí você, aí você fica sem o seu, o seu vapor, vamos lá, Paulo Verona, 2 e 11, 1.9, voltagem recomendada, voltagem recomendada, é 5.2 watts, eles querem que eu, que eu, que eu, que eu vapore a 5.2 watts, já pensou? eu estou a 5 volts, 5 volts, pode vir aqui ó, isso são 11 watts, não, são 13.4 watts, 5 volts, 5 volts, são 13.4 watts, bota aí no seu dispositivo, 13.4 watts, isso se equipara a 5 volts, vamos lá, não é tanto vapor quanto a W, vamos de novo, eu vou dar minha, minha consideração final, no final da, das vaporadas, lá na quarta ou quinta, que eu estou elaborando, última, deixa eu pegar um sossego aqui, é, eu vou julgar, as duas, quando eu ver o vídeo em, tela cheia, a primeira vaporada não, não foi tão boa quanto a W, quanto as outras, eu vou falar, na descrição do vídeo, se você tiver paciência, para ler uma descrição de um vídeo, que bom, agora, se você, não tiver paciência, nem para ler uma descrição de um vídeo, eu só lamento, mas seu lugar não é YouTube, porque o YouTube, envolve, pesquisa, envolve playlist, envolve, descrição de vídeos, envolve, envolve, envolve muita coisa cara, criar perfil, tudo isso dá trabalho, parar e ler, parar e ler, não gostar de ler, eu também não gosto de ler, não gosto de ler coisa que não me interessa, mas, eu me interesso por cigarro eletrônico, eu já li várias descrições de vídeos, e cheguei no final e me decepcionei, pode acontecer com você, você lê a descrição do meu vídeo, chegar no final e se decepcionar, mas, teve muitas descrições de vídeos que eu li, e, criou uma ideia na minha cabeça, mudou a minha forma de ver as coisas, coisas, então, a minha opinião, sobre, sobre, o, a W e a Samsung, eu vou dar, a minha opinião, na descrição do vídeo, mas vocês já formaram as suas opiniões, no que vocês assistiram, não? então, isso é suficiente, quem não quer, não precisa, não precisa ler, a descrição do vídeo, muito obrigado a todos que assistiram, essa foi a comparação entre a W e, e CR, Samsung, 1865026F, ah, paz e amor a todo mundo, vaping, rock and roll, e coca cola, e fé em Deus que ele é justo, obrigado.